Olá galera, Alisson Saúdos na Área, tá começando mais um quadro aqui no canal Cozinhando com a Ali, futebol da parada, academia da parada, os lugares tá tudo fechado Então resolvi fazer um quadro aqui no meu canal, cozinhando com a Ali As receitas gostosas, simples de fazer, foi ideia da minha mãe e da minha irmã A receita de hoje eu vou fazer um salmão aqui, assado aqui Já deixo o forno pré-aquecido aí, uns 200 graus, beleza? Vai precisar só de aqui do aneto, salmão, a peça de salmão aqui Tomates, alguns tomates, então aqui eu tempero a gosto Eu uso limão, pimenta do reino, alho, molho inglês e sal, beleza? Então vou fazer pra você aqui, passo a passo, receita gostosa e saborosa Porque você aí que é atleta, não só jogador de futebol, mas qualquer outro tipo de atleta Deveria preparar sua comida, deveria saber fazer sua comida Então vou mostrar aqui, nesse quadro aqui, cozinhando com a Ali A receita de hoje vai ser um salmão aqui ao forno E durante a semana aí vou fazer outras receitas pra vocês e vou mostrando, beleza? Se você gostou aí, dá o like aí, gostou da ideia e tamo junto! O primeiro passo é picar esse aqui, bem picadinho aqui o aneto aqui Temperar ele com um pouquinho de sal e azeite e separar ele num recipiente Eu vou deixar a receita também lá embaixo na descrição, passo a passo, beleza? Tudo que eu usei aqui, mas vou mostrar pra você aí como é que faz E aí 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 Tá aqui agora, já coloquei num recipiente Vou acrescentar um pouquinho de sal E aí Deixar separar ele, deixar separado aqui No lado aqui Deixar Bastante azeite Galera Galera, agora o passo número 2 Agora eu vou abrir essa peça de salmão aqui Vou picar ela Vou mostrar pra você como eu vou fazer Pra você ver aqui, ó Tava até em promoção isso aqui Um pouquinho mais caro aqui na Finlândia Mas aqui tava até 10 euros o quilo, entendeu? Essa peça aqui tem 851 gramas Saiu por 8,50 Então vamos abrir aqui Vou mostrar pra você agora Tava até a próxima Tava até a próxima Tava até a próxima Vou mostrar pra você aqui, ó Você tira o espaço aqui de um dedo Dá uma cortadinha Depois mais um dedo assim E dá outra cortada assim Aqui você vai reparar a peça, tá ligado? Vou mostrar pra você aqui, ó Separou a peça, ó Fez aquele corte no meio E dobrou, ó E dobrou, cortou, cortou, cortou de novo Vou deixar aqui pra você ver Cortou mais um, cortou a peça E aí 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 Pessoal, a peça E aí E aí Pessoal, a peça A peça de salmão Já tá aqui cortada Já coloquei aqui na forma Aqui Agora o próximo passo É temperar, beleza? Vou colocar, como eu falei aqui Vou colocar limão Pimenta do reino Sal Alho E Molho shoyu, beleza? Então vou temperar aqui os dois lados Vou temperar E depois vou passar Pro próximo passo Que é o tomate Que é o tomate Olha aqui, ó Já tá tudo temperadinho já Com os ingredientes que eu falei pra você Agora vamos cortar os tomates, beleza? Tomate já tá lavado já Agora vamos cortar ele aqui no meio, ó Beleza? Depois que você cortar o tomate Você vai Fazendo Fatias com tomate Beleza? Vou cortar o tomate aqui no meio E aí Tchau, tchau. Tomás cortados, agora nós vamos aqui agora montar as peças aqui agora do salmão. As peças de salmão montadas, você lembra do aneto que eu falei para você separar lá no começo? Com bastante azeite, agora vamos pegar e vamos colocar aqui por cima do salmão. Beleza? Colocar eles aqui por cima do salmão e do tomate. Galera, peça montada. Agora é só levar para o forno agora, mais ou menos de 20 a 25 minutos, tem que dar aquela olhada e depois só deliciar. Eu fiz um arroz branco ali que já está preparado ali já e um brócolis também, colocar um brócolis ali do lado e pronto. E quando ficar pronto também, eu vou colocar raspas de limão sobre esse... Para finalizar, quando eu tirar do forno, eu vou colocar raspas de limão sobre o salmão e o tomate aqui, beleza? Para acompanhar, um brócolis aqui feitinho. Eu coloquei uma pitadinha aqui de azeite na frigideira. Agora que está bem quente, eu vou colocar um pouquinho de água assim, olha. Só para dar aquela cozinha nele, tá ligado? Uma cozinha bacana. E assim, sem ser cozido, ele não perde as vitaminas dele, tá ligado? Quando você cozinha ele bastante, ele perde. Então eu gosto dele assim, mais crocante. Olha como é que ele fica bem verdinho. Um pouquinho de água, pronto. Estava no fogo alto, eu baixei o fogo, desliguei aqui. Deixar aqui na frigideira, bem assim, fritinho. Para acompanhar. Esse é o salmão que está no forno aqui. Vamos ver como é que ele está lá, olha. Como é que está ficando bonito. O arroz já está pronto, lá. O arroz com bastante alho e o brócolis para acompanhar. Depois eu monto o prato e você vai ver no final. Pessoal, o salmão está aqui pronto. Parecendo assim, com um jeito aqui que está saboroso, super saboroso. Agora eu vou montar o prato, beleza? O arroz está aqui agora. O brócolis está ali já. E eu vou montar, vou mostrar para você como é que vai ficar aqui. E vou experimentar agora esse salmão super delicioso, nutritivo, saboroso. Galera, está aqui, olha. Prato montado, arroz, brócolis e o salmão. Olha só. Com aparência super delicioso. E agora, para finalizar, como eu falei para você antes, eu vou colocar raspas de limão aqui, beleza? Por cima aqui do salmão. Então, só colocar umas raspas de limão aqui. Olha. Vai dar ainda aquele sabor ainda mais especial aqui no final. Vou colocar no arroz também um pouquinho de raspas de limão. Está aí, olha. Aí, na moral, um prato desse aqui demorou mais ou menos 35 minutos para me preparar tudo aqui. Está aqui. Agora eu vou saborear aí para falar para vocês, beleza? Então, é isso aí, galera. Se você gostou aí do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se você quer mais vídeos de receita rápida, gostosa, nutritiva de fazer, tipo aqui do salmão que eu fiz, se inscreve no comentário aí se você apoia e tamo junto, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora eu vou saborear aqui porque meu estômago está fazendo até barulho. Tchau. Aprobadíssimo. Tchau.